E hoje eu vou mostrar pra vocês a nova cadeirinha de alimentação da Stoker, a Clique. Gente, é uma cadeirinha portátil e compacta. Fica aí. A Clique é uma cadeirinha super compacta e portátil. Você pode levar ela, transportar ela pra onde você quiser. É uma cadeirinha travel. Então ela é muito fácil de levar daqui dos Estados Unidos pro Brasil. Ela custa 199 dólares e pesa só 3.75 kg. Gente, eu vou já montar ela pra vocês verem. Eu vou já mostrar tudo dela pra vocês, mas não se apressem. Pera aí, vou falar mais sobre algumas coisas dela pra vocês, tá? É uma cadeirinha que você pode usar a partir de 6 meses de idade até 3 anos de idade. E você pode usar até 15 kg. É diferente da Trip Trap? É diferente da Trip Trap. Mas é uma opção mais portátil pra aqueles papais que querem mais praticidade. Tá? E agora eu vou montar ela toda pra vocês verem. Essas aqui são as partes que vendem da caixa. Então pra vocês verem como ela é muito fácil de ser transportada. Olha só. Essa é a parte que a criança senta, tá? Aqui é a parte da bandeja. E essa parte aqui é a parte que a criança coloca o pezinho. Então tudo isso é muito fácil de ser transportado. E os pés, que são hiper resistentes. É muito importante eu falar isso pra vocês. Porque eles são de madeira. Agora eu vou montar a cadeirinha pra vocês verem. Olha só como ela é muito fácil de montar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí